Uma delação que pode comprometer uma das famílias mais ricas e poderosas do Brasil. O ex-ministro Antônio Palocci guarda informações bombásticas. Elas podem dar origem a uma nova fase da operação Lava Jato para apurar negócios da TV Globo que envolvem sonegação fiscal, empresas de fachada no exterior e negócios em contratos do futebol. Palocci quer falar, mas ainda não sabe se querem ouvi-lo. No escândalo que chacoalhou a política brasileira, uma delação causa pesadelo nos poderosos. O homem que comandou a economia quer contar tudo a Lava Jato. Ministro da Fazenda, deputado federal, chefe da Casa Civil. Antônio Palocci conhece como ninguém os bastidores dos negócios e das negociadas. Mas ele será autorizado a contar tudo. Por que a maior empresa de comunicação do Brasil, a Globo, teme a delação de Palocci? Uma notícia recente fez o império estremecer. Condenado e preso em Curitiba, o ex-ministro pode contar o que sabe sobre os negócios dos irmãos Marinho. Num depoimento ao juiz Sérgio Moro, em abril deste ano, Palocci insinuou que poderia comprometer uma grande empresa de comunicação que no passado esteve próxima de falir. A única situação que eu discuti com o BNDES Créditos foi em situações de empresas que iam entrar em falência, que eram empresas de grande porte no Brasil, e cuja falência poderia significar uma fila de falências de muita repercussão. Empresas da área de comunicação tiveram problemas sérios nesse período. Copa do Mundo de 2002. Os brasileiros vibram com o título na Coreia e no Japão. A cada quatro anos, bilhões de reais ingressam nos cofres da Globo por causa do Mundial. São quase 50 anos de parceria da emissora com a FIFA. O torcedor desconhece os bastidores por causa de maus negócios. A Globo quase quebrou no início dos anos 2000 e montou um esquema para comprar as transmissões. Segundo estes documentos da Receita Federal, naquele período em que quase faliu, a Globo conseguiu comprar os direitos de transmissão da Copa do Mundo sem pagar impostos no Brasil. Uma operação fraudulenta, escondida atrás de uma empresa de nome Empire, Império em inglês. A investigação da Receita Federal só começou em 2005. Foi revelada em 2013 por este jornalista. A Globo deveria ter simplesmente comprado os direitos de transmissão e pagos impostos. Ela não fez isso. Ela criou uma série de empresas para que uma dessas empresas herdasse os direitos e esses direitos passassem para a Globo como que por osmose, assim, sem que houvesse o ato de comprar os direitos diretamente pela Globo sem pagar os impostos. Vamos entender como tudo isso aconteceu. Usando empresas de papel, a Globo remeteu dinheiro para o Uruguai, dali para as antígias holandesas do Caribe, em seguida para Amsterdã, na Holanda. Lá, a Globo Overseas comprou os direitos de transmissão da Copa e os transferiu para a Empire. A empresa foi montada nas Ilhas Virgens Britânicas, um esconderijo de dinheiro sujo no Olímpio do Caribe. Segundo a Receita, a Globo simulou investimentos para criar a Empire, como se fosse uma empresa de verdade. Mas era só fachada funcionando neste endereço em Tortola, a capital das Ilhas Virgens. Assim que a Empire ficou com os direitos da Copa, ela foi dissolvida e seus bens transferidos para a Globo. Com essa manobra, a família Marinho deixou de pagar mais de 170 milhões de reais em impostos no Brasil. Então é no mínimo infantil uma empresa achar que pelo fato de ela abrir uma conta corrente no exterior ou uma filial, ela escapa do cumprimento de obrigações acessórias, do cumprimento do pagamento do imposto de renda, do Piscofins, do CID. Eu faço uma coisa que é tão óbvia, que é tão ingênua, tão infantil, porque eu tenho certeza absoluta que eu não vou ser pego. A Receita Federal acusou a Globo de simulação. Multou a empresa em 150% do valor do imposto sonegado. Pretendia processar um dos donos da emissora, José Roberto Marinho, por crime contra a ordem tributária. Quando a denúncia veio à tona, o valor devido pela família Marinho aos cofres do governo brasileiro, com multa e juros, já passava dos 600 milhões de reais. Foi então que aconteceu um episódio de cinema. Uma funcionária da Receita do Rio de Janeiro, Cristina Mares Ribeiro, que estava em férias, furtou o processo. Foi na véspera dele ser remetido ao Ministério Público Federal. Um dos donos da Globo corria o risco de ser processado criminalmente por omitir informação ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias. Isso beneficiou muito a Globo, porque ao não chegar no Ministério Público, não se torna uma investigação de ordem criminal. O que poderia ser um constrangimento muito grande para a família Marinho. Inclusive, constrangimento de ordem política. Afinal, são figuras públicas que têm uma influência política determinante no cenário brasileiro, na conjuntura política brasileira. Então, eles escaparam dessa. A mulher que cometeu o furto foi condenada a quatro anos e onze meses de prisão. Mas passou menos de uma semana na cadeia, até receber um habeas corpus do Supremo Tribunal Federal. Hoje, ela responde ao processo em liberdade. Fomos ao luxuoso prédio em que ela mora, na Avenida Atlântica, no Rio de Janeiro, de frente para o mar. Mas ficamos sem resposta. Zero é um pouco, não. Não está? Ah, então nem adianta. Faz tempo que ela sumiu. Eu não tenho mais visto. Quem teria interesse em sumir com o processo da Globo? Estamos em 2014. A dívida da Globo com a Receita Federal já tem quase dez anos acumulando juros, correção monetária e multas. A empresa decide tirar proveito de uma lei que entra em vigor, a 12.996. No papel, o objetivo era incentivar a inovação na produção de automóveis. Mas, lá no meio, a oferta de um negócio de pai para filho, aos grandes devedores do Brasil. 100% de desconto nas multas para quem pagasse a vistos atrasados. Se o Fisco lança uma regra, ele nunca lança para um contribuinte. Ele lança para alguns contribuintes. A pergunta é quantos contribuintes se encaixariam nesse formato. Esse formato é um formato para dez contribuintes, cinco contribuintes, um contribuinte. Então, parece que é um refis desenhado para aquele contribuinte, né? Refis é um programa para parcelar dívidas antigas. Foi a lei entrar em vigor e a Globo tirou o proveito para limpar seu nome. Com dez anos de atraso, pagou mais de um bilhão de reais, mas deixou de pagar outro bilhão em multas. Dinheiro que daria, por exemplo, para sanar a profunda crise dos hospitais públicos do Rio de Janeiro. Ou construir 212 escolas com 100 mil vagas para estudantes em São Paulo. Perguntas que só uma investigação oficial poderá responder. A Globo fez pressão a favor da lei. Palocci, que já não era ministro, colaborou nos bastidores do governo. Outro episódio sobre a família Marinho envolve uma das herdeiras do Império, Paula. Janeiro de 2016. A Polícia Federal faz buscas na filial da empresa panamenha Mossack e Fonseca, em São Paulo. A Mossack e Fonseca oferecia a brasileiros a criação de empresas no exterior, em geral, usadas para esconder patrimônio ou sonegar impostos. A Polícia Federal aprendeu milhares de páginas como estas, com informação valiosa. Uma delas chamou a atenção dos investigadores. Traz o nome de Paula Marinho, filha de um dos donos da Globo, associado a três empresas criadas no exterior. Antes da descoberta, o jornal O Globo, da família Marinho, havia definido a empresa Mossack, a serviço de ditadores e delatores. Pelas anotações apreendidas, Paula pagava valores mensais, a partir de uma conta bancária pessoal, para manter 13 empresas de fachada no exterior. A Benke, em Las Vegas, Nevada, Estados Unidos, a A Plus Holdings, no Panamá e a Juste, nas ilhas Seychelles, costa oriental da África, eram empresas ligadas aos negócios de Paula Marinho e do então marido dela, Alexandre. Sem concorrência pública, nos anos 90, o casal conseguiu a concessão do estádio de remo da Lagoa Rodrigo de Freitas. Numa das renovações do contrato, Paula assina como fiadora do marido. Nos últimos 20 anos, o estádio recebeu grandes investimentos de dinheiro público, por conta dos Jogos Pan-Americanos e das Olimpíadas. Os donos da Globo afirmam que Paula Marinho nada tem a ver com os negócios de Alexandre, que agora é ex-marido dela. Se é assim, o que a herdeira da Globo sustentava três empresas de fachada no exterior? Além disso, descobrimos que João Roberto Marinho, a filha Paula e o Genro Alexandre, compartilhavam um endereço no Rio de Janeiro para a correspondência de suas empresas. Empresa Weincre LLC, fica aqui, por favor. No sexto andar. Eu tenho um risco para lá. 610, não tem? Tem, mas esse apartamento tem mais de anos que mora. Nos documentos relacionados aos negócios da herdeira da Globo, Paula Marinho, e do marido dela, um nome se destaca. Lúcia Cortes Pinto aparece como diretora de uma das empresas de fachada no exterior, e também num negócio envolvendo um helicóptero. Fomos ao bairro em que Lúcia mora, no Rio de Janeiro. Queríamos perguntar se ela é usada como laranja, por Alexandre, Paula ou pela Globo. Laranja, no submundo dos negócios, é quando uma pessoa empresta o nome para uma operação ilegal. Nosso produtor não conseguiu localizar Lúcia. Está na rua. Ah, ela não está. Sabe a queira que ela volta? Não, não, não. A delação premiada de Antônio Palocci pode acabar com muitas dúvidas. Em Curitiba, nosso produtor descobriu que a esposa do ex-ministro, Margarete, incentiva o marido a contar tudo. Recentemente, Palocci trocou de advogados. Contratou um escritório que participou da delação do doleiro Alberto Youssef, uma peça-chave da Lava Jato. As notícias de que o ex-ministro pode comprometer a Globo ganhando força. Segundo o jornalista e blogueiro Reinaldo Azevedo, Palocci pretende contar tudo o que sabe. Mas o jornal Valor Econômico noticiou que a delação não deve sair com a manchete Palocci descumpre promessa e a delação fica improvável. De acordo com o texto, o ex-ministro prometeu muito e entregou quase nada. Só que o jornal que diz isso é de propriedade dos irmãos Marinho. Em Curitiba, onde está preso depois de uma condenação a 12 anos de cadeia, o ex-ministro tem relatado o que sabe aos advogados, que por sua vez conversam com integrantes do Ministério Público. Segundo fontes do Domingo Espetacular, a Polícia Federal teria sido retirada do circuito pela Procuradoria-Geral da República. E integrantes da Força-Tarefa da Lava Jato denunciam pressões para não aceitar a delação de Palocci sobre a Globo. O Domingo Espetacular fez várias perguntas à TV Globo, mas não houve resposta. E os brasileiros também correm o risco de ficar apenas com as perguntas. Por que os procuradores rejeitaram a primeira tentativa de Palocci de falar sobre a Globo? Quais são os interesses de quem protege a família mais poderosa do Brasil? Você acha que a Globo tem poder de influenciar se uma pessoa vai delatar ou não no Brasil hoje? Tem. Eu acho que a Globo tem. Eu acho que a Globo tem. Ela criou, ao longo da sua história, e principalmente nos últimos 30 anos, mais ou menos com a televisão, já vinha com jornal, com rádio, mas com a televisão principalmente, um poder que muitas vezes se coloca no mesmo nível, até além dos poderes da República. A pressão dela é muito grande. É uma pressão forte, é uma pressão política que pode sim evitar até delações.